Olá, cédula de um cruzeiro de 1944, que traz aqui no avesso um arquígito da Mandaré, o almirante Joaquim Marques de Lisboa. Essa daqui está na condição de soberba. Essas cédulas da série A6271, da série 0001 até a 1000, foram autografadas. Então, essa é uma cédula que foi feita na época pelo Banknote Company, na American Banknote Company. Então, os valores de catálogo dela são para MBC R$ 5,00, soberba R$ 8,00 e flor de estampa R$ 15,00. Ela viu sendo ofertada até por R$ 75,00 ela nova. Traz aqui no reverso a Escola Naval do Rio de Janeiro, é uma bonita peça até. Um abraço, valeu!